Revê minha posição, que esse NAV vai ser olhado como um dos piores campeões de Major, viu, Gal? É... Olha o PT! Apareceu ali! É pro Malbis, eu acho. Deve ter sido na jogada do Malbis, tá ligado? Ótimo. Flash round. Ó, Knit. Mataram todo mundo. Que isso, Malbis? Um trator. Ele matou o Hunter, ele matou o Joel, ele matou o Bisquela. Ele tá lá na frente. Ele não para! Ele não para! Olá, o PT, Malteca, voador, Malbis, acabou, Gal. 25 kills, ele matou mais que o Nico. Ele fala português, Tigrão. Ele fala português. É Brasil! Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem uma batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots, que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar a nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. Opa! Aí! Não? Opa! Ô, legal, legal! Media Center, my friend! Media Center? Media Center? Não? Media Center? Não, acho que não é pra nós esse aí, é. Aí, vambora! Segue, segue, seguiu! É, não deixa ele perder o bolo, não deixa ele perder o bolo, não deixa ele perder o bolo, não! Vambora, 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 vambora! Agora vambora! Vambora, 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 vambora! Caramba! Vem pra cá, velho. Vem pra cá, velho. Vem pra cá, velho. Vem pra cá, velho. Caralho, a Milena tá vindo correndo pra frente. Vocês tão vêm pra cá, velho. O capítulo foi pro segundo andar, velho. Muito obrigado, meu amigo. Tamo atrás daqui. Tamo aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. É outro lugar. I'm from Brasil. Brasil. Yes, yes. Que isso? É briga? Nossa! Desculpa. É briga. Aí, esqueceu o microfone. Ó lá. Esqueceu o microfone. Very good people. Very good food. People are respected. Everyone. Good people. Like Brazilian people, you know. Everyone can talk. Everyone... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. Só eu conheço. I'm sorry. I'm sorry. Não entende. Não entende. Não entende. Era pra você falar árabe. Não fingir que tá passando mal. Porra, Aliminha. Ei, 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 ei. Só dá pra saber que você viu. Mostrou, mostrou. Mostrou. O outfit. O rosto. Os guardinhas ali ficaram pá, velho. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Que susto! Só ele. Agora você tem que ser o herói, Monesi. Agora é a hora, velho. Ó lá. Ô, Monesi. É isso que o povo quer ver. Agora é a hora que você vai lá e faz. Ó. Agora o gato tá em cima da árvore. É agora que você pega ali a escada e sobe na árvore. Ó aí. Monesi. Meu Deus. É isso aí. Ó! Hon Jay. É isso aí. E é muito bom ter você aqui na entrevista, porque assim como você fala, o árabe, e eu não entendi nada, eu também tô falando português e não tá entendendo nada. E a gente vai se entender, é no olhar, é no sorriso. É ou não é? É isso aí. Boa vinho! A lot of journalists, hard workers, parábia. Hello, live in Brazil. É, Kenil Doolittle, favorzinho. Hi, Brazil! Olá, olá! Você é daqui? Sim, eu sou da Saúda-Arabia. E você é jornalista? Sim. Ah, legal. Eu vim do Brasil, muito longe, mas muito obrigado a você. Obrigado por você. Saúda-Arabia é muito bom. Para cumprir nosso cumprimento, nosso país, nossas atividades para a Saúda-Arabia. Muito obrigado. Obrigado. Muito rápido. Muito rápido. Graças, graças. Graças, graças. É, não é, mas a gente entende, né? É. Obrigado. Olha, hard workers. Hard workers. Tarnoff, Tarnoff. 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 Aí, hard workers. Tarnoff, Tarnoff, Tarnoff. Olha só, ele sabe ligar a luz. Olha só, liga a luz. Pô, vai sentar aí, pô. É, pô, parece sala de aula, né, mano? É chatona. Tu não quer dar uma entrevista para finalizar, não? É, chatona. É, dá uma entrevista para finalizar aí, Lini. Você não quer dar uma entrevista para finalizar? É, porque, pô. É, aqui? Aí vai dar bigode, né? É, não senta aí não, Liminha. Ô, Liminha é dos campeões, Liminha. I have a question. Ok. My friend, Liminha, pleasure to ask you some questions. Ok. Nesse mapa, o Hunter não tem. Toda XP no meio acabou sendo punido. Ó. Nossa. Cara, desligado, hein? Desligado o monitor do Monezy. O Malbis, ele tá aqui em posição. Vem HE. Flat desligado também. Que trabalho de flat. Que time, que time bem postado. É arte, Tigrão. Isso aí pra mim é arte, tá ligado? Vai falar que é fácil segurar esses caras? Olha, isso aqui eu espero de um time, pô. De um time bem treinado. Cara, eu tô treinado, velho. Eu tô treinado com esse jogo, cara. Não, Apocão. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.